Olha aqui pessoal, dinossauros brincando no balanço! Eu nunca tinha visto isso e vocês já viram dinossauros brincando no balanço? Isso é incrível! Enquanto eles brincam vamos tirando esses daqui que estão atolados na lama. Esse é pelo meu irmão e esse é pelo meu pai! E esse aqui? Gorgossauro E olha aqui pessoal, já tem outro no balanço! Espinossauro Minha nossa, já caíram dois de cara na lama! Agostinha Hehe, essa é boa! Olha o tiranossauro como está balançando! Deitado! Carnotauro Carnotauro É, eles estão se divertindo bastante! Tiranossauro Tiranossauro Rex Olha isso pessoal! Hahaha, cada hora vai um no balanço e cai de cara na lama! Veloce e rápido! E olha o outro folgado como está balançando! Giganotossauro 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 Ah, não acredito! Giganotossauro 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 Aqui, os dinossauros se divertem bastante! Giganotossauro 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 Estê Gonçalvo Olha o Parasauro Olofo também Deitadão no balanço Ceratossauro Hum, nossa, o Brachiosauro vai quebrar o balanço Parasauro Olofo E vocês, pessoal, já brincaram de balanço? Só não vai me dizer que brincaram na lama, né? Amargassauro Esse aqui eu não vou deixar ele cair na lama Rua Iandossauro E aqui estão os danadinhos, pessoal Todos de cara na lama Então vocês já sabem Espero vocês no próximo vídeo Tchau, tchau, pessoal!